Neste vídeo aqui, eu venho provar, mostrar mais uma vez, para aquelas pessoas que ficam idolatrando, defendendo ele, né, dizem daquilo, todas as vezes que eu faço dele, ele não é youtuber, mas o pai dele é um grande youtuber com mais de um milhão de seguidores, a mãe dele com mais de duzentos mil, estou falando de quem do Jonas Colatino, aí, nossa, vem aqui, ó, pessoa metendo cacete, descendo a lenha, metendo a pau, né, defendendo ele disso e aquilo, que ele é o meu rapaz, eu, sinceramente, eu não convivo com ele, eu não posso dizer das qualidades dele, mas o que demonstra e o que as pessoas comentam e falam, porque quando eu falo, é porque eu tenho base, não sou como algumas e outras aí, que fica só na cola de um ou de outro, a verdade é ser dita, né? Então, aí vem aqui e defende ele, fala e defende isso e aquilo. Olha, mas posso falar uma coisa para você, minha comadre? Como muitas comadres estão vendo meus vídeos comentar, né? O Marcelino Colatino, ele está construindo uma outra casa, que com certeza ele não quer falar, mas a família dele, que é uma creche, futuramente vocês vão ver que vai sim, né, ser uma mansão aquilo, né? Ah, eu estou fazendo uma casa simples, né? Não é uma casa muito grande, não sei o que, apenas, gente, o jeito que o Marcelino Colatino, se ele tem algo que é, assim, de parabenizar, é a união com os filhos dele, as filhas, né, dele, né? Muito unidos. Agora, você acha que ele vai para lá passar o final de semana, sexta, sábado, domingo, lá, né, com a esposa linda e as filhas não vão junto? Vai todo mundo dormir no mesmo quarto? É que ele não quer dar, assim, pano para as mangas, né? Porque ele, em breve, ele fala, escute só, vou fazer um quarto para as meninas, um quarto para o Jonas, uma sala, aguarde, você vai ver se aquilo não vai virar um palacete, aguarde, né? É que ele não está, assim, porque está muito, né, visado aí, mas é sobre falar sobre isso daí, que eu tenho a comentar. Ele está mostrando lá já, vários vídeos, da obra lá, né, lá no Salgadinho, onde ele está criando os gados, né, onde vai virar uma fazenda, praticamente, é isso, que é a intenção dele, né, praticamente. Aí vê lá, trabalhando de pedreiro, você vê de pedreiro, a dona Giane trabalhando, né, a filha da Letícia, né, ou a filha da Jayane, tudo lá, amassando barro, carregando saco de cimento, pedra, areia, e água, e não sei mais o que, e fazendo isso e aquilo lá, para a construção da nova sede. Por enquanto não é sede, mas vocês aguardem, se aquilo não vai virar. Ah, todo mundo lá, fazendo o maior esforço, isso e aquilo. Adivinha quem não está lá ajudando a carregar um tijolo? Um tijolo. Jonas. Gente, o Marcelino Colatino, ele está estragando esse rapaz. Estragando. Porque esse rapaz vai ajudar lá na casa dele, esquisitíssima, que eu fiz um vídeo aqui, se você não vai ver, porque a dona El Colatino, uma casa que seguiu todos os padrões, está todo mundo homenageando, dando os parabéns, as pessoas, os seguidores estão até ajudando a comprar, né, tanto a construir como os móveis, comprar os móveis, né, doando por aí. O Jonas está da fé. Na casa que ninguém sabe quem ser, se é a igreja, se é um púlpito, aquilo lá, com a coisa estranha, que se viajar na maionese, ó. Mas então, lá na construção da casa do seu Marcelino Colatino, você não se vê o Jonas. Carregou um balde de água. E o seu Marcelino Colatino já tem mais de 60 anos, tem problema de coluna, pega no pesado, as meninas estão lá carregando tijolo, carregando areia, saco de cimento, isso aqui, até a mãe, Edão e Giane, menos o Jonas. Aí tem umas caras pálidas que vêm aqui, sabe, umas que se deviam ter simancol, é isso mesmo, tá, simancol, simanca. Vem defender o cara pálida aqui, vá tomar banho. Vá, vá. Ah, ele é lindo. É porque ele é bonito ou eu vou ficar passando a mão na cabeça dele? Acorda pra vida. É preguiçoso, sim. Ah, é vagabundo, sim. A verdade é ser dita. O Jonas é preguiçoso, é vagabundo, sim. Eu tenho dó da menina que casar com ele. Tenho dó. Ele vai trabalhar do quê? Porque cuidar dos peixes, ele só vai dar ração. Pranta batata, né, lavoura de batata doce, não vai. Milho não vai, não sei mais o quê. Esse rapaz vai viver do quê? Se o Marcelino partiu daqui pra lá, que não vai demorar muito, porque olha a idade dele, já com os problemas de saúde, esse rapaz vai viver do quê? Porque vai filmar ele e fica assim, um cara de raivoso. Tem o pai e a mãe, que são pessoas que trabalham com mídia, ele era pra ser o quê? Sorridente, de orelha a orelha. Porque é dali que tá comprando a roupinha de marca que ele usa, ou o carro, né, de marca do pai dele, de quase quatrocentos mil reais, que ele foge nos finais de semana pra lá e pra cá. Né? Aí vem umas periquitas aqui, defendeu o vagabundo. Ah, você quer lá? Vai ver os vídeos do seu Marcelino Coratino. Vai ver se o Jonas tá ajudando. Vai ver. Quando vai, fica filmando. Porque pegaram batente, ele não pega. De jeito, maneira. Ah, acorda pra vida. Ah, dá licença. Aí vem defender daqui. Ah, vai, 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 vai. Esse rapaz, sabe? Você porque... Ah, filho homem. Filho homem. Deixa eu falar o que eu sei que vocês vão ver. É que eu não falo. Acorda pra vida. Porque você acha que o outro casamento deu certo? O casamento noivado deu certo? Qualquer dia eu venho aqui e expo a verdade. É isso mesmo, tá? Vai cutucando que vocês vão ouvir. E esses que ficam aí, abajuradores, como que fala a dona Mari, né? Ah, os abajuradores, não sei o que lá, etc. Ah, vá, vá. A casa, o rapaz fica fazendo o que na vida? Jogando joguinho, onde ele quase fez o Marcelino Colatino perder, né? O canal dele. Esse pop nos pop nos pop. E aí, comadre? Vocês viram lá? O senhor Marcelino Colatino fazendo um esforço danado pra construir. E o bonito em casa de perna cruzada. Enquanto as irmãs estão lá ajudando. Ué, quem é a mulher da casa? Quem é a delicadeza? As irmãs ou ele? Porque tá parecendo quem é ele? Minha comadre, compadre, dê um like. Mais tarde, eu te envolto com mais quentinhas. Mua! E aí, eu te envolto com mais quentinhas.